A gente pega um caso real e a gente vai analisar. E a gente já começa a fazer isso dentro do sistema de uma forma bem simples. Nessa tela aqui eu vou selecionar qual tipo de cálculo eu pretendo fazer para esse cliente. Ou seja, eu tenho aqui vários tipos de cálculos diferentes. No nosso caso aqui a gente vai selecionar o trabalhista. E aqui embaixo eu vou selecionar a liquidação trabalhista. O mesmo cálculo vale tanto para a liquidação da inicial quanto para a liquidação da sentença. Só clicar aqui em começar e a gente já está aqui na telinha de preenchimento, a tela inicial desse cálculo. Essa tela aqui então são as configurações iniciais do nosso cálculo. O que eu preciso preencher aqui, Paulo? Só, assim, você pode preencher tudo. Mas só é obrigatório aquilo que tem um asterisco vermelho. Então aqui é o nome do cálculo, a data de admissão, o ajuizamento e data da liquidação. São os quatro campos. Com esses quatro campos você consegue fazer um cálculo dentro do CJ, um cálculo de liquidação. Se a pessoa estiver trabalhando ainda, por exemplo, não precisa preencher a data de demissão. Agora no nosso caso aqui, como a pessoa já saiu, a gente vai preencher. Mas se for um caso de empregado que quer uma decisão indireta, por exemplo, dá para a gente deixar a demissão em branco, não é obrigatório. O nome do cálculo. É importante a gente dar um nome bom para o cálculo. Aquele nome bom é aquele que você bate o olho no nome e já sabe do que se trata. Então eu poderia colocar aqui cálculo de inicial do cliente X, né? E a data que eu estou fazendo, então, 31 de 8. Isso é um nome interessante, porque eu bato o olho aqui, eu sei que é o cálculo da atenção inicial do cliente e tal, naquela data ali que eu fiz, né? Agora a gente, a data da admissão, até 7 de março de 2016. A data de demissão foi o dia 19 de outubro de 2018. Ele trabalhou lá dois anos e meio. O ajuizamento, dia 2 de maio de 2019. E a gente vai considerar, então, que a liquidação também está acontecendo, né? Dia 2 de maio de 2019, que é a data que eu vou ajuizar. Não adianta a gente se liquidar agora, 4 anos, né? 3 anos depois, 4 anos depois, não fazia sentido. Então, esses são os dados principais do nosso cálculo. A partir daqui, a gente tem algumas outras informações que aparecem no relatório final, se eu quiser preencher. Por exemplo, o valor da causa. Faz sentido para o nosso caso inserir o valor da causa aqui? Não faz, porque é justamente o que a gente precisa, né? Desse cálculo, que ele traga para a gente o valor da causa. Esse valor da causa aqui serve para... Em que ocasião eu vou usar ele? Porque aí eu tenho o valor da causa lá, da petição inicial. Motivo do desligamento, o tipo do aviso prévio. Dá para pedir para aplicar a prescrição aqui. Eu não vou me preocupar com isso, porque o agitamento é 2019 e a admissão é 2016. Então, se eu jogar 5 anos para trás, de 2019 para 5 anos, a gente tem desde 2014, né? Nada aqui prescreveu, nada do que o advogado está pedindo aqui realmente prescreveu. Mas é uma coisa assim, ah, tenho inseguranças com prescrição, não tenho certeza da data da prescrição aqui. Eu posso simplesmente colocar aqui, o sistema vai... Tudo que estiver fora da prescrição, o sistema já tira para mim aqui, de uma forma bem simples. Aqui embaixo, então, eu tenho dados do processo que também não fazem sentido quando a gente está falando de inicial, né? Eu não tenho o número do processo ainda, mas eu consigo adicionar, por exemplo, aqui o nome do advogado da reclamante, que sou eu. Eu posso colocar aqui, Paulo, meu nome. Ou se tiverem mais advogados, eu coloco todos os advogados da reclamante aqui. Consigo adicionar a reclamada também, para aparecer no relatório. O advogado da reclamada eu ainda também não sei, mas poderia colocar. Enfim, essa telinha aqui, ela é bem tranquila, né? Obrigatório mesmo, são só aqueles campos que a gente comentou. Dei uma passada aqui com vocês. Mas preenchendo esses quatro aqui, a gente já pode clicar aqui embaixo em gerar cálculo. E aí o sistema começa o nosso cálculo aqui de liquidação. Esse cálculo, ele é bem tranquilo. Ele é simples, ele tem poucas telas. Então são seis telinhas assim, e você não vai usar em todos os casos. Por exemplo, o nosso caso hoje não envolve horas. Não estou pedindo hora extra, não estou pedindo adicional noturno. Então, essa tela 3 de cartão de ponta, a gente pode passar direto. Se eu quiser, não preciso nem abrir ela, vou ter basicamente as férias, o histórico, as verbas devidas e os encardos e atualizações aqui para olhar. Um ponto que eu já quero deixar destacado para vocês aqui é todas as telas, todas, absolutamente todas, elas já vêm pré-preenchidas com dicas e com informações que fazem sentido num cálculo trabalhista. Por exemplo, se o seu caso não envolve férias, o CJ já traz aqui o sugerido que os períodos de férias já vencidos já estão gozados. Então aqui, quando eu olho para as férias desse caso, por exemplo, já tem aqui para mim que os dois primeiros períodos foram gozados e o CJ traz uma sugestão de data de gozo de férias aqui, e ele deixa só o último indenizado. Então, se eu não quiser me preocupar com as férias, as férias não vão interferir nesse caso aqui, eu passo direto aqui e posso ir para a próxima tela. No nosso caso, a gente vai pedir as férias. Um dos pontos principais aqui é justamente o fato de um empregado nunca ter gozado férias. Então, para a gente mudar isso aqui e mudar essa sugestão que o CJ trouxe, basta eu clicar aqui em editar períodos e eu deleto a sugestão aqui de data e de dias. Ele nunca usou nenhuma data e nenhum dia de férias. Está tudo em aberto. Clico aqui em salvar e já mudou tudo. Agora as férias estão indenizadas. Essa aqui também está indenizada, a segunda férias dele. E as últimas também. Então agora ele tem três períodos de férias indenizadas. Um ponto importante aqui é que o dobro, ele também, o sistema já calculou automaticamente para mim quando esse período está dobrado ou não. E olhando aqui, a gente já percebe um erro na petição inicial do advogado. E olha, isso aqui foi um caso real. Então realmente o advogado protocolou essa petição aqui errada. Essas férias aqui, esse segundo período de férias, não estão em dobro. O empregado ainda estava dentro do período concessivo quando ele pediu demissão. Então férias em dobro aqui a gente só tinha um período. E o CJ já me avisou aqui, só o primeiro é em dobro. Esses dois aqui, eles não são em dobro. Mas tem muitos absurdos aí que acontecem na dita do trabalho. Supondo que no seu caso você precisa que essas férias fiquem realmente em dobro. Estou fazendo uma liquidação de sentença e o juiz concedeu essas férias em dobro. Você consegue forçar isso. Eu disse, o CJ já está preparado para te mostrar o que é correto dentro da legislação trabalhista. Mas você tem total liberdade para fazer da forma que você quiser. Basta clicar aqui de novo em editar períodos. E eu marco aqui então que esse período também está em dobro. E salvo. E agora as duas férias estão em dobro aqui. Como a gente está fazendo aqui uma inicial e eu quero que a minha inicial fique correta, obviamente que eu não vou deixar isso aqui em dobro. Eu vou desmarcar isso aqui. E agora, se eu, considerando que a gente é o advogado ali dessa causa, na hora de escrever a petição, não me atentei a isso. Mas o CJ me lembrou aqui, então eu iria mudar lá na minha petição inicial e não pedir esse período aqui em dobro. Só o primeiro. Porque a gente tem um risco de, por exemplo, para essa verba, férias em dobro desse período aqui, poderia ter uma sucumbência ali, se o juiz não conceder. Muito possivelmente a outra parte aqui, a empresa vai, quando ela contestar, ela vai dizer, se houver contestação, que não são devidas essas férias em dobro. Então a gente já se antecipa aqui por um erro do advogado. Ficou incorreto na inicial, mas aqui o CJ lembrou. E num caso real a gente teria a possibilidade ali de alterar já na petição. Aqui embaixo, essa tela de ausências, você pode usar para cadastrar realmente momentos em que o empregado não trabalhou. Afastamentos, faltas injustificadas. E aí essas faltas injustificadas, elas afetam diretamente os períodos de férias aqui. Então, se eu cadastrar, por exemplo, 40 dias de férias dentro de um período concessivo aqui, a pessoa vai perder as férias, o CJ faz isso para mim já. Eu posso cadastrar aqui também feriados municipais e estaduais. Os feriados nacionais, eles já estão preenchidos para você dentro do sistema. E esses feriados vão impactar no seu cálculo de DSR, porque aí define quantos dias úteis tem no mês, quantos dias não úteis. Então, a função dessa tela de alta, dessa parte de ausências é essa. O nosso caso aqui não vai interferir também, porque a gente está falando de verbas decisórias, mas não estamos falando de DSR. E também na petição ali o advogado não falou nada sobre isso, mas considerando um caso real, a gente teria ali os documentos. Eu teria talvez a ficha de registro do empregado, ou pelo menos a CTPS para olhar. Então, eu poderia ter uma ideia aqui de afastamentos, suspensões, talvez conversando com o seu cliente você já saberia isso na entrevista inicial, se ele ficou afastado algum período. É importante saber essas coisas. Aqui nessa tela, então, a gente falou muito sobre ela, mas a única coisa que eu fiz foi editei os períodos aqui e deletei a sugestão de férias. Só isso. A gente já pode passar para a próxima, que é a tela de histórico salarial. Essa tela aqui, a gente vai criar as bases de cálculo do nosso cálculo, das nossas verbas. Se o nosso empregado recebia salário base mais periculosidade, todas as verbas decisórias, férias, décimo terceiro, aviso prévio, todas elas têm que ser compostas do salário mais dos adicionais. Então, eu teria que cadastrar os dois aqui, tanto o salário quanto o adicional, e aí monto a minha base de cálculo. Basicamente, a função dessa tela é essa, mostrar ali o que a pessoa recebia e o que impactava aqui no nosso cálculo. Agora, ele recebia uma ajuda de custo lá, que não tinha nenhum impacto, não tinha incidência, não compõe base de nenhuma outra verba, não tem por que eu cadastrar aqui. Eu vou cadastrar o que é relevante para o nosso caso. E aqui para o caso em específico, o salário desse empregado foi o mesmo durante todo o período. Já é uma outra questão aqui que eu, como advogado, iria correr atrás, né? Porque claramente essa pessoa devia ser enquadrada em alguns sindicatos, teria que ter os aumentos e ajustes anuais, mas o advogado não está planado sobre isso. Ele recebeu o mesmo salário durante todo o período de trabalho. A gente pode clicar aqui, então, em adicionar valores para adicionar. Dá para fazer importação também, se você tiver esses dados numa arquitetura. ou numa planilha de Excel, por alguma razão, se você tiver os dados fora do sistema, dá para importar. Mas para adicionar manual é muito simples. É só clicar aqui em adicionar valores. E aí o sistema já traz aqui para a gente, como sugestão, início e fim, o começo do contrato e o final do contrato. A verba principal aqui, sei lá, 99% dos casos, a gente vai cadastrar o salário base também, já vem como sugestão. Forma de preenchimento. A gente pode calcular sobre os salários mínimos, então a pessoa recebia um salário mínimo. Posso colocar aqui, então, ela recebia 100% do salário mínimo. Mas no nosso caso aqui a gente vai informar. O valor era 980, eu coloco aqui, então, 980 reais. E aqui a gente vê, então, as incidências de FGTS e INSS. Quando a gente está falando aqui de liquidação de inicial, a gente precisa prestar atenção no que está sendo pedido. O advogado citou lá na petição, em algum momento, que o FGTS não foi depositado, o FGTS do salário. Aqui a gente fala do FGTS, da verba aqui, salário base. O advogado não falou nada. Então a gente vai entender que esse FGTS foi recolhido corretamente. Agora, o INSS é a mesma coisa. Também não está falando nada lá na nossa petição sobre o INSS não recolhido. Então a gente pode manter ele aqui como recolhido. Quais são as opções que eu tenho aqui? Recolhido, não recolhido, então significa que deveria ter sido recolhido, mas não foi, não é o nosso caso, ou sem incidência. Então é uma verba que é indenizatória, eu posso colocar aqui sem incidência, e aí ela não vai refletir nem para o FGTS, nem para o INSS, dependendo do que eu marcar aqui. No nosso caso, salário base, tem FGTS e tem INSS, e já está tudo recolhido aparentemente. Então a gente mantém aqui tudo como recolhido. Forma de recolhimento pode ser proporcional ou integral. Proporcional significa que nos meses em que a pessoa não trabalhou todos os dias do mês, por exemplo, mês da demissão, mês da demissão. Na demissão ele só trabalhou até o dia 19, né? Então o recolhimento de FGTS e de INSS também foi proporcional ao período trabalhado, por isso também já vem como padrão para você proporcionar. De novo, o que eu preenchi nessa tela? A gente passou por todos os campos, mas o que eu, Paulo, preenchi? Só o valor. Tudo o resto já estava aqui sugerido para mim quando eu abri a tela. Basta salvar e o software já gerou aqui para a gente todo o histórico salarial. Foram 32 meses de salário aqui gerados. Como é que eu confiro isso? Clico aqui nesse lapisinho aqui de edição e vejo aqui todos os meses, de março de 2016 até outubro de 2018, o sistema gerou para a gente todos os salários. Vamos considerar que essa pessoa teve um aumento de salário. Não é o caso aqui, mas vamos supor que ela teve. Como é que eu poderia fazer isso? É só clicar aqui, por exemplo, foi para 1.500 reais. Alterei aqui no mês de janeiro de 2018, ele teve um aumento. E aí eu consigo copiar isso tudo de uma vez também aqui. Só clicando contra o shift, end, e aí o sistema já preenche para a gente. Então dá para fazer a evolução salarial do empregado aqui. Pensando aqui que eram, sei lá, 10 anos de contrato. Daria para ir mudando ali o salário todas as vezes. Bem tranquilo, né? A gente lança uma verba e faz a alteração aqui dentro desse campinho de edições aqui de uma forma bem simples. No nosso caso, não teve alteração salarial, tá? Então eu vou cancelar aqui. E já está tudo certo. Era 980 reais todos os meses, a FGTS recolhida, o INSS recolhido. Se a gente resumir aqui, basicamente, eu apertei uns três botões, né? Cliquei para adicionar o valor, coloquei o valor e salvei. Foi isso que a gente fez nessa tela. A tela seguinte é a tela de cartão de ponto. E ela só precisa ser preenchida quando a sua inicial, a sua sentença, envolver horas extras, adicionar noturno, horas de intervalo, verbas pagas em horas, né? Atreladas ali ao cartão de ponto entregado. A gente cadastra aqui a quantidade de horas justamente para o sistema depois apurar o valor para a gente. Como o nosso caso aqui hoje não está relacionado a horas, eu vou só passar pela tela e já ir direto aqui para as verbas devidas, onde a gente vai começar a lançar aqui os nossos pedidos, né? As verbas que o advogado pediu ali na inicial. Eu vou seguir a própria ordem do slide que a gente tinha aqui e vou seguindo aqui nas verbas do jeito que elas são mesmo. A primeira verba que a gente vai liquidar, então, é o 13º salário de 2018. O advogado pediu ali 10 dozeavos de 13º de 2018. Como é que eu faço isso aqui? Eu clico aqui em adicionar verba e a gente tem essa telinha de parâmetros da verba. Ela é padronizada para todas as verbas que você for lançar aqui. É a mesma tela. E aí, ela é bem intuitiva. Ela vai te perguntando as coisas ali aos poucos, né? Esse primeiro campo aqui. A verba base. O que é essa verba base? É o que você quer lançar. O CJ, ele tem aqui várias verbas. Eu vou passando aqui para vocês terem uma ideia na lista. Ora, extra, sobreaviso, transferência. Todas as verbas possíveis e imagináveis aqui, mais comuns na justiça do trabalho, elas estão aqui. E cada uma dessas verbas tem parâmetros pré-preenchidos que fazem sentido para essa verba é que eu não preciso ficar me preocupando com elas. Vou dar um exemplo. Aqui a gente está falando de um adicional de periculosidade. Como é que funciona, então, essa verba base do adicional de periculosidade que já está pré-preenchida aqui para mim? O que vem com pré-preenchido, né? Que a ocorrência dela é mensal. Então, ela é uma verba que ela é paga por mês, todos os meses ou alguns meses, né? Mas, basicamente, em meses. Por quê? Quais são as outras opções aqui? Poderia ser uma verba que só é paga no 13º? Não. Ela é uma verba que pode ser paga qualquer mês, né? Só nas férias? Também não. Ou só no mês do desligamento? Como um saldo de salário, por exemplo, que é só no mês do desligamento? Não. Por isso, o sistema já traz para a gente que ela é uma verba mensal. Aqui embaixo, toda a parte de reflexos, incidências, também já vem pré-preenchido. Então, um adicional de periculosidade, ele tem incidência para FGTS, INSS, imposto de renda, então, está tudo marcadinho aqui. Ele também pode ter incidência para aviso prévio, férias, 13º, multa do artigo 467. Depende do seu entendimento ali na ação. Mas, por exemplo, para DSR, não faz sentido. Então, ele não está marcado aqui para mim. Ele já está me contando que o reflexo de DSR para adicional de periculosidade não faz sentido. Porque uma pessoa que recebe adicional de periculosidade e é mensalista, e a gente sabe que a maioria dos empregados são mensalistas, não recebe o DSR da periculosidade por fora. Porque o salário já engloba o valor do DSR. Inclusive, dentro do cálculo do CJ, a gente tem uma área aqui de cursos, né? A gente não falou sobre ela ainda, mas esse ano a gente teve um curso de legislação trabalhista, um curso voltado para essa parte material do direito do trabalho, onde a gente falou sobre coisas, desde a admissão até a demissão, passamos por todos os períodos ali do contrato de trabalho, e uma das coisas que a gente comentou era justamente isso. Como é que funciona o salário de mensalista? Como é que funciona o salário de humorista? Então, uma pessoa que recebe um salário mensal, o valor do DSR, o valor do domingo, né? Do domingo, dos feriados, já está englobado ali dentro do salário base. Por isso, quando eu estou falando de periculosidade, e a maioria das pessoas que recebem periculosidade são mensalistas, não faz sentido o DSR estar marcado. Vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos pegar o saldo de salário, que eu comentei que é uma verba recisória. Vejam só a ocorrência aqui. O que apareceu na ocorrência? Desligamento. Porque saldo de salário só faz sentido a pessoa receber no mês do desligamento. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Quando você estiver usando o software, você tem que pensar que tudo aqui tem um propósito. Por que só isso aqui está marcado? Porque só faz sentido ter reflexo de multa no artigo 467. Porque, inclusive, a multa do artigo 467 é uma multa sobre as verbas recisórias, né? Então, faz todo sentido que, sobre o saldo de salário, haja incidência de multa do artigo 467. Agora, reflexo em aviso prévio, reflexo em férias, em décimo terceiro, não faz sentido para essa verba. Não existe reflexo de aviso prévio sobre o saldo de salário. Vamos adicionar, então, a verba. A primeira delas vai ser o décimo terceiro. Décimo terceiro salário. O nome dessa verba, eu posso dar o nome que eu quiser. Aqui, a gente traz como verba base justamente para te ajudar, né? São verbas pré-preenchidas. Porque se você tivesse que preencher todas as verbas, uma por uma, pensar em qual que é a ocorrência dessa verba, qual que é o reflexo dessa verba, você mesmo ficar pensando isso, demoraria muito mais. Então, a gente já traz aqui aquilo que é, né? Correto e que é mais comum na justiça do trabalho, mas você pode mudar o nome dessa verba aqui para o que você quiser. Por esse décimo terceiro, por exemplo, eu poderia colocar aqui décimo terceiro, proporcional, mas não. Teve mais sentido aqui para a gente, que é o que a gente está calculando. Descrição. Então, essa descrição não é obrigatório, mas eu posso colocar uma observação sobre essa verba aqui e aí ela vai aparecer lá no meu relatório final. Aqui, no nosso caso, não tem muito o que falar sobre ela, eu não vou colocar uma descrição, mas eu poderia, ela só aparece lá no relatório. É bom a gente ter essa consciência de que essa descrição vai para o relatório final. Ocorrência, então, já vem pré-preenchida para a gente. E agora a gente precisa se preocupar aqui com duas questões, que é, eu vou mostrar qual o valor devido e depois qual foi o valor pago. O valor devido é aquele que a gente quer que a empresa pague, né? O valor pago é o que a empresa pagou, de fato. Então, o valor devido aqui, para o décimo terceiro, início e fim. A gente só quer apurar o décimo terceiro do ano de 2018, correto? Porque é o décimo terceiro que o advogado está pedindo. Então, aqui no início, eu vou colocar um para o um de 2018. E, afinal, outubro de 2018, então, eu estou apurando o décimo terceiro só do ano de 2018. Forma de cálculo. A gente poderia informar direto o valor, ah, esse décimo terceiro, ele é mil reais. Eu posso vir aqui e colocar mil reais e ficar feito, ficar liquidado, né? Mas se você soubesse o valor aqui dos mil reais, você não sabia ficar liquidando aqui, né? Cada valorzinho. Então, justamente por isso que a gente vai colocar calcular para a gente saber qual é o valor, né? De acordo com o salário da pessoa. Deixo aqui em calcular. Outras verbas também já vem pré-preenchidas aqui dessa forma. Eu só preciso selecionar aqui qual é essa outra verba que é a base de cálculo do meu décimo terceiro. No nosso caso aqui, é o salário base, que é o que a gente tinha preenchido lá na telinha 2 do histórico salarial. Então, aqui eu mudei a data e informei que a base é o salário base. Aqui embaixo, quantidade de hábitos de décimo terceiro. São os hábitos de décimo terceiro que o sistema vai apurar para mim. Ou se eu quiser, ah, não, nesse caso aqui eu não quero 10 meses de décimo terceiro, que é o correto, né? O juiz concedeu só 9. Eu poderia colocar aqui em formar e colocar 9. Aí o sistema apuraria só 9 meses de décimo terceiro. Essa é a função dessa parte aqui. Mas, de novo, já vem pré-preenchido com aquilo que é correto, que são os hábitos de décimo terceiro. Valor pago. Na nossa liquidação aqui de inicial, a empresa não pagou nenhum valor, né? Inclusive, não pagou as ervas recesórias. É por isso que a gente está entrando com a ação. Então, valor pago, pessoal, eu vou manter zero. Não preciso me preocupar com o valor pago em casos onde a empresa não pagou nada. Se a empresa nunca pagou as ervas que eu estou pedindo aqui, valor pago, zero. Sempre zero. Não tem por que se preocupar, passa reto. E é isso. Aqui embaixo, então, reflexos e incidências. De novo, décimo terceiro. Só pode ter reflexo em multa do artigo 467. E aí você tem que ver se no seu caso vai ter a multa ou não. No nosso caso, o advogado está pedindo a multa do artigo 467. Então, eu vou manter ela. As incidências, eu não vou me preocupar nem o cálculo dos reflexos, porque o CJ já traz isso para mim da forma correta. Ainda mais no inicial. Quando você estiver fazendo uma sentença, o juiz está tentado. Eu já vi juiz que define a incidência de cada verba, né? Essa verba com incidência em FGTS, INSS, imposto de renda. Essa verba com INSS, FGTS. E aí você tem que se atrelar ao comando sentencial. Agora, quando você estiver apurando o inicial, o CJ já vai trazer para você aqui aquilo que faz sentido, que é correto. Então, para o décimo terceiro salário, todas as incidências marcadas, eu já posso salvar ele aqui. A gente já liquidou aqui a nossa primeira verba, que é o décimo terceiro salário proporcional. Ai, Paulo, fiquei com dúvida. Quero ver como é que foi esse cálculo. Dá para você clicar aqui, ó, nesse lapizinho que é a ocorrência da verba, e aqui você vê o cálculo feito passo a passo aqui. Então, a data, por exemplo, desse décimo terceiro é outubro de 2018. A base de cálculo era o salário, divisor 12, multiplicador 10, que são os hábitos de décimo terceiro que o advogado está pedindo, né? Aqui embaixo também vem os reflexos, e o único reflexo desse caso, a multa do artigo 467 que a gente tinha comentado aqui, que ela é 50% do valor recisório. A próxima verba que a gente vai lançar são as férias, então eu clico aqui em mais verba, seleciono a minha verba base, férias, mais um terço, vou colocar aqui, férias recisórias, mais um terço, que são as férias da rescisão. O valor devido. Eu quero calcular as férias que estão em aberta no desligamento, as férias que ficaram em aberta no desligamento. Eu posso colocar início e fim a própria data do desligamento, 19 de outubro a 19 de outubro. E aí tudo que tiver de férias abertas nessa data, o sistema calcula pra gente. A base de cálculo é o salário base também, que as férias são calculadas no salário base. Valor pago, a gente não se preocupa. Reflexos, vai ter a multa do artigo 467, e não tem nenhuma incidência, porque férias em rescisão não tem incidência de nada. Agora, se a gente tiver apurando férias gozadas, o sistema vai trazer as incidências corretas também. Quando a gente tem férias recisórias junto com férias vencidas, o sistema consegue diferenciar as duas, e já traz as incidências certinhas também das férias. Vou salvar aqui. E já apuramos também, então, as férias. Quatro ocorrências de férias. Vamos ver quais foram? É só clicar aqui também, ó, em ocorrências. Ó, o sistema apurou, então, um período inteiro vencido de 12 meses, mais um período vencido, mais sete meses, que era exatamente o que o advogado tá pedindo lá na inicial. Dois períodos vencidos e um proporcional de sete meses. Trouxe também um período em dobro, né? Inclusive, lá na petição do advogado, ele colocou dois, mas a gente viu que tá errado, por isso a gente deixou só um. E aqui embaixo também, o cálculo da multa do artigo 467, sobre as férias. Vou cancelar aqui, porque tá certinho. A gente já pode partir pra nossa próxima verba recisória, que é o saldo de salário. Saldo de salário, vou selecionar também a verba básica, saldo de salário. E aqui, ó, um ponto de atenção interessante que o C.J. traz pra gente, quando a gente vai lançar o saldo de salário. Ele recomenda que você verifique a incidência de FGTS no mês da demissão, lá no histórico salarial, pra evitar que be in idem. Inclusive, isso aqui é uma coisa que o PJE tal que faz errado. Se você não souber que você tem que alterar isso aqui. Manual lá, você pede FGTS duas vezes. Você pede o FGTS sobre o saldo de salário, e se a empresa não depositava o FGTS, você marcou lá, a empresa não depositava o FGTS, se você não souber que tem que fazer isso, né, de cabeça, o PJE tal que não vai te lembrar. Então aqui a gente, inclusive, tem esse aviso justamente, é, pra você não ter esse problema, né. Sempre que tiver saldo de salário, eu vou mostrar pra vocês onde é o problema, né. Eu aqui no histórico salarial, ó, lá no mês do desligamento, tem aqui o salário inteiro da pessoa, 980 reais. E a gente marcou aqui que o FGTS foi recolhido. Mas o mês de outubro de 2018 é o mês do desligamento. E a empresa não pagou nada nesse mês. Então aqui não é recolhido, aqui é sem incidência. Por quê? O saldo de salário desse mês, a gente vai pedir agora. E aí sobre o saldo de salário, aqui vai ter incidência de FGTS. Então, importante ter esse aviso, né, e a gente, se você não, não, nem todos os casos, você vai precisar fazer isso, só em casos onde o saldo de salário vai ser exigido, né. Casos onde não houve aí pagamento do saldo de salário. Arrumando isso, então, agora, a gente entrar aqui, ficou sem incidência no último mês, a gente não vai, não vai ter isso aqui de visa em idem, a gente pode lançar de novo, normalmente, aqui, o saldo de salário. Saldo de salário, então. De novo, aqui a ocorrência já está preenchida do jeito correto, início e fim também, é só marcar aqui a base de cálculo. O saldo de salário, ele é calculado sobre o salário base do empregado. Aqui, reflexos. A multa do artigo 467, a gente comentou que o advogado está pedindo, as incidências já estão certas, a gente salva também. Já está aqui certinho o saldo de salário. Vamos conferir, ó. 19 dias de 30, 19 dias de saldo de salário, mais a multa do artigo 467 aqui também, já calculados para a gente, bem rapidinho. Nossa próxima verba aqui seria a multa do artigo 467. Mas vocês viram que ela é, na verdade, um reflexo das outras verbas? E todas essas três verbas aqui, a gente já marcou que tem a multa. Então, ela já está liquidada. Ela é incidente sobre as verbas rescisórias. O que a gente tem de verba rescisória? Justamente, né, férias, 10 terceiro, saldo de salário, nesse caso aqui. Então, a multa já está liquidada. Próxima verba é a multa do artigo 477. Essa, sim, a gente precisa lançar. Que é a multa por atraso no pagamento da rescisão. Basta a gente clicar aqui, então, em mais verba. Multa do artigo 477. Coloca aqui também a base de cálculo, que é o salário base. Essa multa não tem reflexo de nada, gente. Incidência de nada. É uma multa, a indenizatória. Vejam que está tudo em branco aqui, ó. Tudo em branco. Porque faz sentido para a multa. Você já traz para a gente isso. Então, a gente salva. Já trouxe ela aqui, ó, no valor, então, de 9,680, que é o salário dele. Pronto. O que a gente tinha de verba para liquidar, está feito. Era isso. Agora, além dessas verbas, o que o advogado pediu que a gente ainda tem que inserir no nosso cálculo? Dano moral de 30 mil reais. Honorários recumbenciais de 15%. E o FGTS sobre as verbas. O FGTS, como aqui, ó, FGTS está marcado. Tudo que está marcado e tem esse certinho, significa que tem incidência de FGTS. E o sistema vai apurar o FGTS para a gente, então, sobre o décimo terceiro e sobre o salário. Férias decisórias, a gente comentou que não tem incidência de nada. E multa também não tem incidência de nada porque é a indenização. Então, aqui está certinho. Agora, lançando, então, lançando essas nossas quatro verbas aqui, a gente já pode passar para a próxima tela, que é a tela de encargos e despesas. Por que eu não vou lançar o dano moral aqui em verbas devidas? Porque a primeira natureza das verbas é diferente, né? A gente está falando de uma indenização porque o juiz ainda vai delimitar a indenização por dano moral, se houver. E o dano moral, a gente sabe que a correção monetária dele só começa a contar na data da sentença. Diferente das verbas devidas aqui, que começam a contar a correção a partir do mês seguinte, ao mês que elas eram devidas. Então, as nossas verbas decisórias vão ser corrigidas a partir de novembro de 2018. Mas o nosso dano moral, ele não tem correção ainda, porque ele só vai ter correção a partir da sentença. Por isso, a gente não vai lançar aqui. Porque se a gente lança ele aqui como verba devida, ele entra nesse conglomerado aqui de verbas, ele vai ser corrigido junto com as verbas aqui. A gente tem um campo especial para ele aqui na tela 5 de encargos e despesas. Essa tela é dividida em duas partes. Aqui são os impostos, FGTS, MSS, imposto de renda. E aqui, multas, indenizações, custos e honorários. E é aqui que a gente vai lançar o nosso dano moral. Basta eu clicar aqui em mais multas e indenizações. Vou colocar dano moral. Defini quem é o credor e o devidor dessa indenização. Então, o credor é o reclamante, o devidor é a reclamada. E eu vou informar o valor dessa indenização. Eu poderia calcular sobre um percentual do valor devido aqui para o reclamante, mas aqui a gente vai informar, porque é isso que o advogado já informou lá, né? 30 mil reais, então, de dano moral. O início da correção. Eu vou colocar a data do ajuizamento aqui, mas aqui embaixo eu vou colocar nenhum índice de correção. Porque aí não tem correção, né? Só vai ter correção, essa data depois, inclusive. Se você quiser reaproveitar o seu cálculo de inicial para liquidar a sentença, basta você vir aqui depois e mudar a data da correção. Isso é uma questão importante que eu não disse, né? Mas tudo que a gente altera no cálculo, qualquer alteração que você faz, você salva o cálculo e recalcula inteiro. Você não precisa, assim como é no PJ Calcul, ficar indo lá naquele botãozinho, liquidar, seleciona a data de novo, seleciona como é o vencimento das verbas de novo. Não precisa fazer isso. Se eu clicar aqui em salvar, o sistema já recalcula o cálculo inteiro aqui na hora, só com um botãozinho. Se eu voltar aqui, por exemplo, e mudar o valor do salário dele e salvar, o cálculo vai refazer inteiro na mesma hora. Não preciso ficar me preocupando se o cálculo está atualizado ou não. Ele sempre vai estar atualizado com a última informação que você preencher. Então aqui, de novo, ficou o dano moral e os honorários, né? A gente tirou as custas. Já podemos seguir, então, para a telinha de atualizações. Na nossa inicial, o advogado não disse quais índices ele quer utilizar para corrigir, né? Nem a correção, nem os juros. Mas o CJ já vem pré-preenchido de acordo com a DC 5859 do STF, no sentido de que o IPCAE é o índice para a correção pré-ajuizamento e os juros de mora pela TR no pré-ajuizamento. Por que que a partir do ajustamento está em branco? Porque aqui a gente está falando de inicial. Se fosse uma sentença, eu clicaria aqui em editar e colocaria também um índice aqui, por exemplo, a Selic, né? Que é justamente o texto lá da DC 5859, seria isso aqui. IPCAE mais Selic na correção e os juros pela TR. E salvaria. Como a gente está falando de inicial, a sugestão do CJ já está perfeita aqui para a nossa inicial. E aí, clico aqui, então, na última tela, né? Está apertadinho aqui para vocês, mas é a tela de resultados. E você já trouxe aqui o nosso resultado aqui inteiro do cálculo. Essa tela de resultados, ela é super detalhada, gente. Tem aqui todas as configurações iniciais. Tem o resumo geral de cada uma das ervas. E é daqui que eu vou pegar os valores da minha inicial, por exemplo, o déficit proporcional que está lá na inicial. Qual que é o valor final dele, então? 840,77. As férias decisórias, tem aqui, 4 mil reais. Saldo de salário, 638, eu chegaria lá, né? No total final. Tem aqui separado também por FGTS, dando moral. Essa tela dá para você conferir tudo aqui. Eu gosto de ver o relatório. É só clicar aqui em exportar relatório rapidinho e ele já sai para a gente aqui. O relatório, ele é incrível, assim, é ótimo. Inclusive, se você quiser, não é obrigatório, né? Na inicial, mas se você quiser adicionar ele junto com a sua inicial para mostrar como foram feitos os cálculos, é interessante. Tem aqui, então, todos os valores. Tem aqui um resuminho do cálculo com o valor corrigido e os juros separados. Tem aqui o que é devido de crédito ao reclamante, qual que é o bruto. Aí tem os descontos do reclamante. Depois, os débitos do credor. E no final, o total que a empresa vai ter que despender ali nesse processo. Aqui embaixo, comentei com vocês, ó. Tem os critérios de fundamentação do cálculo. Então, como é que são os índices que foram feitos. Como foi a apuração das férias do décimo terceiro. Como foi a apuração do imposto de renda. Tudo isso aqui está detalhado. E aqui embaixo, dentro de cada verba, a gente tem o descritivo de tudo de novo. Então, décimo terceiro proporcional. O período que ele foi apurado. Como é que foi feito o cálculo. Como é que chegou. Tem aqui o índice já somado, né? O índice de correção. Aí vem a multa do artigo 467. Tudo, tudo detalhado aqui, pessoal. E lá no final, a gente tem contribuições prudenciárias. Os cálculos honorários. O cálculo de imposto de renda. Multas que a gente lançou. Vem tudo aqui. E aí com isso aqui. Essa parte aqui do resumo. Você já preenche toda a sua apetição inicial. De uma forma muito tranquila. Intuitiva. Rápida, né?